Olá meus compradores e compradoras de cimento CP2. Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ao terceiro diário de obra. Vamos lá ver o que evoluiu e o que não evoluiu. Olha só que beleza pessoal, hoje a gente começa pelo fundo da obra e com uma boa notícia, nosso muro que caiu que a gente tava triste semana passada, já foi refeito, tá toda posicionada no lugar que deveria estar. Então foi uma boa notícia, o pessoal mandou ver aqui e conseguiu recuperar esse muro aqui. Agora o que a gente viu de novidade de uma semana pra outra foram algumas paredes que subiram algumas fiadas, né? Fiada basicamente é o nível, então cada tijolinho conta com uma fiada e eles evoluíram bem. Foi uma boa semana em linhas gerais aí pra gente. Tá bom, Isga, quer ir? Que feio saindo? Eu tô caindo da curva lá atrás, pode ficar. Vamos aqui no bairro, vou mostrar um pouquinho. Oi. Bom, dando uma noção agora pra vocês aqui um pouco mais do banheiro, né? Então agora que as paredes estão mais altas, acho que dá pra realmente ter uma dimensão como um todo. Aqui vai ser nossa casinha, então, casinha pensante. Saindo dela aqui, aqui vai ter uma porta de vidro, depois a gente acessa aqui a área da pia. Então serão duas cubas, que eu já falei em outro vídeo pra vocês. E a nossa área do box. Vai ser dois chuveiros, a ideia é que não tenha porta, fica livre acesso. E aqui fica uma paredinha realmente pra limitar a área do box, porque daqui pra cá vai ser um jardim de inverno. Essa parte toda aqui vai ser descoberta. E aqui vai ser cercada por uma porta de vidro de correr, isolando todo o banheiro. Bom, vindo aqui pra parte de baixo, essa semana a gente completa... Completa não, na verdade inicia nosso sétimo mês de obra. E 30% da casa. Só que esses 30% essa semana a gente teve a visita do engenheiro da caixa. E ele avaliou nossa obra com 26%. Eu falei, pô, a gente ficou super triste, desmotivado e tudo mais, porque... A gente tá fazendo o cronograma certinho, tá executando as etapas como elas devem ser executadas. Aí ele falou, ah, sua casa tá com 26% e enfim, é isso. Aí eu fui comparar o que ele considerou como executada. Tudo que eu coloquei como parede, superestrutura, vigas, etc, etc, ele seguiu a mesma linha do que eu segui. Só que daí eu fui olhar na execução do muro de arrimo e da piscina, ele colocou só 20%. Aí eu questionei o engenheiro, na verdade. Eu consegui o contato com a pessoa da caixa e pedi o WhatsApp dele pra falar com ele, entender melhor o que a gente precisava fazer pra chegar nos 30%, 31% que era necessário pra essa fase. Aí eu conversar com ele, ele colocou, eu vi que ele tinha colocado 20% nessa parte de muro de arrimo e piscina. Só que, na verdade, eu falei pra ele, ah, mas o muro de arrimo tá pronto, tá executado. Aí ele falou, ah, eu não vi o muro de arrimo na sua obra. Aí eu falei, pô, a gente tem um baita de muro de arrimo aqui, é toda essa parte aqui. Lá do começo da academia até o final da piscina aqui, é o muro de arrimo. Ou seja, aqui, toda a parte de terra vai encostar ainda aqui pra dar sucessão pra parte de cima da caixa, então até eu comentei com ele. É um muro sólido, tá cheio de concreto, é um muro que também tem as suas cintas, ou seja, a cada fiada, que eu já expliquei pra vocês, a cada nilo de tijolo aqui. Tem uma cinta, essa cinta ela tem, ela é concretada, com vigas também, com vigas de ferro. Eu falei, pô, então tá feito o muro de arrimo, né? Aí eu falei, ah, e quando ele falou que veio aqui, ele disse que não tinha reparado nisso, porque normalmente os muros de arrimo são pra conter terra em casa de terreno, enfim, não no meio da casa. Geralmente os engenheiros, eles não gostam de... de... acompanhados, né, na visita, então... É, esse que foi o problema também, ele acabou vindo aqui, o pessoal da obra falou que nem viu praticamente o engenheiro aqui, ele veio, julgou, viu pelo... fez o julgamento dele, né, e falou, ah, é isso que tá feito, e não, ao invés de questionar se eu tivesse aqui, se o nosso empreiteiro também tivesse visto ele e tudo mais, teria acompanhado e explicado cada passo, cada... cada etapa da obra e teria evitado todo esse transtorno, essa dor de cabeça aí que tirou conosco o sono por uma semana, né, Bi? Então... É... uma fase... 20 dias sem dinheiro. Isso é mais 20 dias sem dinheiro, eu falei, graças a Deus a gente conseguiu resolver esse ponto com ele essa semana, e nessa sexta-feira que passou, a Caixa liberou nosso dinheiro, então... Nossa dica pra vocês é assim, vai ter visita da Caixa, tenta... fala pro pessoal da sua obra ficar atento, pra eles acompanharem certinho, se não... se não executou conforme o projeto previsto, fala com o dinheiro, entende o que ele avaliou, porque é complicado, gente, assim, o cara faz a avaliação dele, mas não necessariamente é correta. A verdade é que a Caixa muda de... sempre, né, a avaliação. No nosso caso, a PLS é enviada todo mês e a avaliação do engenheiro é feita... vai ser feita só três vezes, né, ao longo da obra. Três vezes, com 30%, que foi essa, depois com 80%. E no final da obra. E no final da obra, quando ela estiver concluída, então... Tem que questionar, gente, acho que não... Ele não é dono da verdade, por mais que ele tenha muito mais experiência pra gente com obras, ele não sabe o que tá acontecendo, o que tá sendo executado na sua obra, então... É, o nosso muro de arrimo aqui é gigantesco. Ele é gigantesco, ele tem praticamente, como falei, de ponta a ponta, ele tem mais de 20 metros de comprimento e quase 4 metros de altura, então... É, sim, um muro de arrimo, então... Fica a nossa dica pra vocês, com relação a... Com relação a visita, a história da Caixa, essas visitas, tem que estar muito atento, pessoal, porque é dinheiro nosso e não dá pra... Não dá pra abusar, não dá pra deixar na mão deles, não. É, e 5% é basicamente um mês de trabalho, né, de uma equipe. A gente mediram 26, a gente teria que atingir 31, então essa diferença aí é praticamente... A gente teria que fazer... Muito preocupante. A gente teria que fazer um mês de obra em uma semana, então... Complicado. Pessoal, é isso que a gente tinha pra essa semana. Acho que fica de lição que é importante sempre acompanhar o trabalho dos engenheiros que vêm avaliar a obra, porque... Nem tudo que eles dizem é verdade, eles não têm a visão do todo. Então, comenta aí com a gente se você já passou por esse tipo de situação ou qualquer momento também que é similar a esse, que a pessoa achava que estava certa, mas por fim vocês conseguiram provar o contrário. E é isso, não esquece de curtir, badalar esse sino, comentar, inscreva-se no canal e semana que vem tem mais. Valeu gente, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!